Segue mais uma mensagem ilustrativa para vocês aí, irmãos. Não tenha medo de percorrer o caminho, tenha medo de querer e não poder caminhar. Compre uma vírgula e separe o seu passado de seu novo projeto de vida. Todo mundo tem uma chance de recomeçar. Vai frente, irmãos, a vitória é sua. De coração mesmo, fica essa dica aí. Um abraço.